A Prefeitura Municipal de João Lisboa, com o governo reconstruindo com o povo, juntamente com as Secretarias Municipais de Educação, SEMED e de Esportes e Lazer, SEDEL, realizaram no povoado Bom Lugar, a cerimônia de inauguração da quadra poliesportiva, denominada Genival Bezerra. O povoado Bom Lugar, que fica no município de João Lisboa, a cerca de 11 quilômetros da sede do município, está recebendo de presente a quadra poliesportiva Genival Bezerra. Genival Bezerra é um homem que nasceu aqui no povoado e que fez história, contribuiu para o desenvolvimento do povoado. O prefeito Jair Madeira e toda a sua equipe, na inauguração dessa quadra poliesportiva, que irá beneficiar centenas de esportistas aqui da comunidade e da vizinhança, resolveu homenagear uma pessoa que contribui muito para o desenvolvimento do esporte aqui na comunidade. Genival Bezerra, essa é mais uma grande obra, é mais uma grande conquista do governo reconstruído com o povo e do povo de João Lisboa. Ginásio poliesportivo Genival Bezerra, sendo entregue com muita festa aqui no povoado Bom Lugar. Nas cerimônias tiveram presente o prefeito municipal Jairo Madeira, a vice-prefeita Maria do Nilson, secretários municipais, vereadores, convidados, convidados e a comunidade local. Música 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 Devocional com o pastor da comunidade. Música O evento foi contemplado com homenagens. Música 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 paciência que esperaram aí de 2014 até agora e acreditaram nesse projeto e o mais é agradecer a todos e pedir que cuidem e zelem bem dessa grande obra, William. Para nós é uma importância muito grande, especialmente para a nossa família, porque ele foi um pai sempre presente ensinou todos os valores, era uma pessoa do bem todo mundo gostava dele, entendeu? Então para nós é uma honra muito grande, essa quadra está sendo homenageada por motivo de muita alegria minha família, eu e minhas irmãs nós ficamos assim muito contentes, até emocionadas eu ia também dar entrevista e não consegui de muita emoção as lágrimas desceram, mas tudo foi por boa causa, né? Ele não está mais entre nós, mas continua em nossos corações, a gente ama para mim ele está aqui entre nós uma sessão de fotos com os ilustres presentes do evento e para finalizar com energia de desportista duas belíssimas partidas de futsal, regada de aplausos de dezenas de pessoas ali presentes e para finalizar Prefeitura Municipal de João Lisboa, reconstruindo com o povo.